Vamos lá, povo. Antepé do último vídeo de hoje, você que tá vendo esse vídeo de YouTube, tudo bom com vocês? A gente tava na discussão maluca sobre animes aqui, mas não posso enrolar muito porque aqui na live, nesse momento que eu tô gravando daqui a pouco, eu tenho horário marcado pra fazer outra coisa aqui na Arrogate, né? Hoje eu tô gravando... Essa live é no dia 13 de abril, e aí daqui a pouco tem o jogo do Corinthians na Libertadores, e eu quero assistir com o pessoal da live aqui. Mas vamos lá para Midnight Summer Dream do Mamamoo em 1, 2, 3. É do álbum de... Egotistic, né? A Solar tá no Poldense, a Ruaça tá com uma flor aqui. Cara, gente, na moralzinha, ó, eu sei... Eu sei que, tipo, geralmente quem assiste o Color Code já tá acostumado com a língua, mas eu queria entender o porquê que as pessoas fazem isso aqui, tá ligado? Eu queria usar essas fontes tota diferente pras letras em coreano, em rangulo. Porque vai que um novato, alguém que tá ainda se acostumando com a língua, ou que tá querendo usar o Color Code pra praticar alguma coisa, tenta ler isso aqui, tá ligado? Aí do nada tem um coração no meio da letra. Eu queria entender o porquê, cara. Usa... Usa a fonte certinha, sabe? Pô, é mais fácil, gente. É mais prático. Tá ligado? Já fechou assim, Rabico. Só a domingo agora, Rabico, ó. Pera, essas letrinhas tô mal entendendo o que tá em inglês? Ah, cara, eu tô acostumado, sabe? Eu já tô acostumado, então... Pelo menos as letras normais é de boa. Eu consigo reconhecer principalmente vogal. Então, todas as vogais eu sei de cabeça. E algumas consoantes, mas obviamente eu só sei ler algumas sílabas, né? Eu não sei o que elas significam sem ter, tipo, a versão romanizada, que é assim que sempre fica no meio. E aí, cool? Esse pré-refrão é muito maneiro. Eu não sei o que eu sei. o que é isso? E aí E aí E aí E aí Gostei da música Essa se chama Midnight Summer Dream do Mamamoo Esse drop é muito bom Gente, deixa eu só verificar uma coisinha aqui Que eu acho que eu fiz besteira Meu, pensei que só tá alto pra caralho mesmo É, essa eu gostei da vibe Essa eu achei maneira Essa eu curti o clima Sabe, porque é muito difícil errar, cara Ixi, o chat bugou de novo Ih, o chat bugou de novo Ê, delícia Essa é a música favorita do álbum Cara, eu gosto muito de Egotistic Essa música é boa, mas eu gosto muito de Egotistic O rap da Monbiolo em Egotistic Ele, tipo, bota a música no outro patamar pra mim, tá ligado? Porque o flow dela A cadência da Monbiolo E, obviamente, a combinação desse flow com o beat Que é muito bom também Leva a música pra outro patamar pra mim Eu gosto muito de Egotistic Essa referência meio que, tipo, latina Mas sem ser regtom, né Tem vibes de outras regiões aqui da América Latina também Porra, é muito É muito bom Essa música eu gostei muito do pré-refrão e do drop Tá? E do refrão em si Mas Não gostei de tantos outros detalhes assim, sabe? Eu vou escutar essa música com o Mestre Calma depois Pra tomar uma decisão Se vai realmente entrar na minha playlist ou não Gostei, mas eu prefiro escutar mais algumas vezes pra ter certeza Eu vou querer colocar ela lá Deu pra entender? Mas É isso, gente Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Obrigado pela companhia Até a próxima E eu fui Tchau, tchau